Oi gente, aqui é a Má, tava aqui fazendo um projetinho e aí resolvi compartilhar com vocês então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, que foi tudo teste então não sei se vai dar certo ainda, mas como sempre no final a gente dá um jeitinho e acaba dando certo então eu tô fazendo uma calça aladinha então primeiro eu vou explicar pra vocês como é que eu cheguei no molde dessa calça a ideia era fazer uma coisa mais ou menos assim, que eu vi no Pinterest mas eu queria esse mesmo molde assim dessa roupa, mas eu não queria essa transparência e aí eu encontrei esse tecido que eu achei perfeito pra fazer essa calça acho que vai ficar muito legal, tomara que dê certo o tecido é uma viscose toda amassadinha e ela tem essa textura aqui infelizmente no vídeo não dá pra enxergar, talvez quando eu for em outra luz eu mostre melhor pra vocês mas tem uns fiozinhos dourados nessa parte que é mais baixa do relevo então ao vivo é muito bonito e dá aquele mesmo caimento, assim, parecido com o puissado mesmo que ele não seja realmente puissado gente, queria fazer uma observação que aqui no vlog, né, tudo que eu faço aqui é completamente experimental então eu vou mostrar as coisas que eu fiz, mas tudo que eu tô fazendo é assim, um negócio que eu tive uma ideia na cabeça aí eu fui lá, tentei fazer, vi se deu certo e tal não é que eu estou te ensinando exatamente como fazer nem que eu tô aqui fazendo um tutorial eu tô te mostrando a minha experiência então, às vezes vai ter coisa errada vai ter coisa que eu não sei como se faz e aí eu arranjei um jeito de fazer mas é tudo assim, é a minha experiência e eu tô aqui mostrando pra vocês qual foi a minha solução, digamos assim, né então, vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos o que eu fiz pra chegar nessa calça aladinha então, pra começar, eu peguei uma calça base como a calça aladinha é uma calça que não fica com o gancho aqui bem pertinho da gente, né ela é uma calça folgada mesmo eu queria que essa parte aqui ficasse maior pra que tivesse um gancho meio caidinho então, aqui embaixo da pence eu fiz uma divisão eu aprendi que você fazendo a divisão, assim, embaixo da pence você não vai modificar nem a parte de baixo, nem a parte de cima então, o caimento da calça vai continuar ficando bom e aí, seguindo o fio da calça eu deixei um espaço aqui, ó de dois centímetros use o fio pra alinhar as duas partes tô fazendo a calça, assim, de uma cor e o papel de outra pra no final vocês verem qual foram as modificações do original pro que ficou depois de ter dividido e deixado essa folga aí eu coloquei as minhas folgas de vestibilidade como a calça é larguinha, você pode pôr aqui uma folga de um até três centímetros se você quiser bem larga, né então, eu aumentei aqui dois centímetros aqui dois centímetros e aqui dois centímetros também antes de fechar aqui a nova linha, né com a folga de vestibilidade eu queria que a minha calça fosse como uma calça de elástico ou seja, o meu elástico tem que esticar pra que passe na maior parte do meu corpo que no caso, é o meu quadril então, a partir da linha do quadril eu subi reto pra que depois o meu elástico pudesse esticar até essa mesma largura então, eu subi a partir da linha do quadril 27 centímetros e aí, ao invés de fazer o cos aqui eu subi o meu cos ainda pra cima da cintura porque eu queria que a calça ficasse realmente bem folgada da cintura até o gancho então, eu coloquei o cos ainda pra cima como o meu elástico tinha cinco centímetros eu acrescentei cinco mais um pra fazer a margem de costura então, eu acrescentei seis centímetros agora sim, eu vou fazer a minha nova margem aqui aí, na barra como eu também queria que ficasse bem folgado antes de fechar eu já aumentei a minha barra eu deixei aqui a minha barra com uma largura de 27 centímetros então, você pode pôr um pouquinho pra frente um pouquinho pra trás você que escolhe a partir do meio da calça, né? aqui, eu vou ligar a partir da linha do joelho no final, a minha calça ficou praticamente um quadrado reto aí, você pode definir qual vai ser o comprimento da sua calça e do comprimento, eu separei cinco centímetros pra ser o nosso punho da barra então, cinco centímetros para o punho mas, não esquece de fazer o seu comprimento desejado aí, daqui eu separei esse cos porque esse cos tá do tamanho certinho que é só do tamanho do meu quadril pra poder passar pelo meu quadril e ir até a minha cintura então, esse cos eu recortei por o símbolo de tesoura aqui só pra significar que eu recortei antes de fazer o restante então, faz de conta que eu já cortei esse cos e eu deixei ele separadinho depois de já ter deixado a minha calça bem larga já com tudo, já com folga de vestibilidade com a boca bem aberta eu acrescentei mais ainda coisas então, aqui no cos meu que tá retinho eu coloquei três pregas de dois centímetros cada então, como eu acrescentei três pregas de dois centímetros eu cresci aqui a calça seis centímetros que é dois daqui, dois daqui, dois daqui então, aqui foram seis e eu peguei essa linha aqui e eu desci reto até a minha barra então, aqui ficou um quadrado enorme vou passar de preto pra vocês enxergarem melhor ó, vou retirar essa parte aqui pra vocês enxergarem o novo cos então, por enquanto, a nossa calça é este quadrado preto aqui então, aqui em cima já tá pronto eu já fiz aqui tudo certinho coloquei minhas três pregas aumentei aqui o espaço da prega quando eu fechar essas pregas ele vai tá do tamanho que era pra ser pra colocar no nosso cos pra definir as pregas aqui de baixo eu defini primeiro o tamanho do punho da barra eu não queria que o meu punho esticasse então, eu deixei o meu com 31 centímetros olha só, esse aqui é o meu molde mesmo do punho da minha calça ele tem 31 centímetros e ele tem 10 aqui porque ele vai ser aplicado dobrado pra que não precise fazer a barra dele, né? ele já tem um acabamento como eu cheguei nesses 31 centímetros você tem que lembrar que este punho aqui precisa, quando estiver fechado passar pelo seu pé o seu pé precisa passar aqui e ele também precisa ficar folgado o suficiente pra que quando a sua calça levante na hora de você sentar ele consiga caber ainda na sua panturrilha não esquece que quando a gente senta a calça sobe um pouquinho então, se você fizer só o suficiente pro seu pé passar pode ser que a sua panturrilha não caiba aqui então, não esqueça tem que passar o seu pé e lembrar que a calça sobe e que tem que encaixar na sua panturrilha então, o meu eu fiz com 31 centímetros e deu certo então, eu fiz 31 centímetros mais as margens de costura e aí, pra definir o tamanho das pregas da minha barra eu fiz assim aqui, tanto faz o tamanho que a sua terminou a minha, no caso, termina com 32 centímetros de largura quando eu terminei de fazer o meu molde como essa daqui é só uma parte da calça uma parte da perna essa é a parte das costas, no caso eu tenho que lembrar que o punho vai rodear a parte da frente e das costas então, essa minha barra teria que terminar com 15,5 a minha barra terminou com 32 centímetros de comprimento aqui, total metade do meu punho que aqui é a metade das costas daria 15,5 centímetros porque tem 31 então, eu fiz 3 pregas de 5,5 centímetros que quando eu fechasse essas 3 pregas ele terminaria com metade do meu punho deu pra entender? então, eu coloquei 3 pregas de 5,5 centímetros quando eu fechei minhas pregas ele ia ter 15,5 centímetros que é metade do meu punho metade pra frente metade pras costas então, pra encaixar a perna da frente a barra da frente também tem que terminar com 15,5 centímetros então, é só você fazer uma conta de quanto você tem que diminuir pra ficar o tamanho do seu punho e dividir por 3 pregas e foi esse o meu molde vou recortar pra vocês terem noção de como ficou então, no final eu terminei com a perna das costas no caso fiz as mesmas coisas na parte da frente um punho pra barra e um cos aqui o cos depois eu juntei com o da frente pra dar o meu cos inteiro o cos eu coloquei a costura nas costas e eu apliquei um elástico dentro no punho eu coloquei um elástico aqui dentro também de 5 centímetros mas ele não estica eu coloquei só pra que o meu punho ficasse com o formato assim, retinho eu já costurei aqui, ó as pregas essa aqui é a boca da minha calça, né? aí, aqui em cima eu também já costurei minhas 3 pregas que é no cos juntei as laterais dos dois lados e eu passei também o overlock aqui, ó no gancho e juntei o gancho vou juntar o gancho da frente que eu só juntei o gancho de trás mas é sempre assim que eu faço eu junto primeiro as laterais depois eu junto o gancho e depois eu vou juntar o entre pernas fiz um cos elástico aqui, ó vou embutir aqui na minha cintura agora resolvi fazer o teste da blusa antes e, ó ainda bem que eu fiz porque deu tudo errado aqui, ó tá vendo? ia cair do meu ombro a manga também, ó acho que tem que ser bem maior o buraquinho aqui e atrás ficou uma sobra aqui, ó não sei exatamente do que mas vou consertar segundo teste, ó parece que tudo certo vou só fazer a barra pra ficar um pouquinho mais curto e aparecer o elástico mas, ó tá soltinho aqui a cava ficou boa o decote ficou bom aqui não vai cair do ombro aparentemente tá ok olha só estou fazendo acabamento com revel já tá aqui dentro ficou bonitinho o decote certinho ó, ele tá lá dentro já eu vou fazer o fechamento pelas mangas tô seguindo as instruções do livro que eu já indiquei pra vocês vou deixar o card aqui pra vocês verem a resenha do livro mas eu achei que já ficou bem bonito olha só o decote ficou perfeito aqui em cima já tá fechado também então vou fechar as mangas e fazer a barra e pronto espero muito que tenha gostado do projeto eu vou te esperar lá no insta pra gente se ver todos os dias e agora fique aí com o conjuntinho pronto abraços e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto